Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de veredito. A Mjolnir vai decidir se a carta nova do Pass do Marvel Snap é meme, é meta ou se dá pro gasto. No final do vídeo você vai descobrir, mas hoje eu vou estar mostrando um deck sensacional pra você aproveitar ao máximo a carta nova do Pass do Marvel Snap. Então snap o like, se inscreve no canal pra você receber esses outros conteúdos do jogo e vem comigo para começar esse vídeo. E se você procura comprar o Roll Pass de temporada do Marvel Snap, não tem outro lugar que não seja o rei dos coins. Agora com 10% de cashback pagando menos do que do preço dentro do jogo, eu não compro em outro lugar que não seja por lá. Fica a dica. Bom gente, basicamente o deck que eu vou estar mostrando pra vocês é esse aqui. Ele acaba sendo super interessante porque nós temos todas as cartas do deck praticamente com poder baixo. Então acaba sendo muito fácil você extrair valor desse Agente Venom. E no começo do vídeo, se não me engano, eu tava usando até 100 Bast, mas vocês mesmo falaram e deram a sugestão. Coloca Bast que é muito bom no deck. E realmente tava funcionando muito bem no deck. No lugar da Bast eu tava usando a Silver Sable antes. Então se você não tem, por exemplo, a Nico Minoru, inclusive olha só o Split novo top que a gente conseguiu nela, você pode substituir por isso, beleza? No final do deck nós temos aqui Cassandra Nova, Sage, Bishop e Iron Man são os nossos finalizadores. Se você não tem Ravel aqui, por exemplo, que entra bem no deck, tá? Pra você colocar, por exemplo, um Jeff que entra muito bem. Mas essas outras cartas aqui de custo 3 meio que são necessárias pra você somar bastante pressão e finalizar o jogo. Talvez um Shang-Chi aí, quem sabe, se você não tiver alguma delas, tá? Mas ele pesa um pouco no deck. Tenta sempre colocar de custo 3 pra baixo, beleza? E a estratégia do deck é essa, gente. Você vai levantar o poder das cartas do seu deck com a gente Venom. Levantar o poder das cartas da sua mão com Bast. Buffar tudo ao extremo, porque vai crescendo aí as quantidades de cartas jogadas. Inclusive o Mistério é sensacional. Porque tanto com Bast quanto a gente Venom faz ele ficar todas as cópias com 3 ou tudo com 4. É incrível, tá, gente? Então, assim, é um deck muito sólido, um deck extremamente poderoso. E tá muito popular, provavelmente a lista mais jogada aí do a gente Venom. Agora, vamos de gameplay pra vocês verem na prática como o deck funciona. Kit não é bom. Por sorte, veio essa Vespa pra abrir espaço na mão. Senão a gente ia jogar Kit Pride e ela não ia voltar, ia ser ruim. A gente vendo aí na 2. Prioridade total jogar a gente vendo no turno 2, né? Beleza. Nossa. Isso é... Nossa. Isso é, tipo, muito bom, né? Eu só não sei o que ele tem nesse meio aí, né? Cara, mas o que vai ser o RNG do RNG, rapaziada? Porque o cara já teve Triskelion na mão, que é a carta aleatória. Depois ainda o cara lançou essa. Aqui é doideira, tá? Eu acho que eu vou com isso, viu? Nossa, pera que dobrar... Mano. Nossa, é muito forte, véi. Esse negócio de dobrar o poder aqui é muito bom, véi. Pra Niko Minoru, tá ligado? É muito bom. A coisa é que a Tena não cresce, mas tipo, nossa, véi. Pô, ela dobrar o poder é muito forte, mano. Agora a gente pode fazer uma... Tip Pride e... Octopus aí, de repente. Isso dá pra jogar porque ele não conta, tá? Tipo, a Tena vai ler que só duas foram jogadas, inclusive. O efeito dele é bom e o corpo dele é bom. Sim, tipo, ele acertou isso quatro. É meio surreal mesmo. Vamos ver o que mais vem aqui. Hum, eu tirar essa jubileu foi insano. Ok. Bom, eu real não sei que... O que ele tá planejando aí, rapaziada. Mas, nossa, ainda veio agora um... Nossa, sair aqui não tem como, né, mano? Tipo, ela vai acabar sendo buffada igual, mas não tem muito o que eu posso fazer. Hum... Pra ela evitar um Shang da vida, talvez, né? Mas mesmo se ele desse Shang, tipo, o Shang ainda tem 12 de poder ali na direita, né? Na verdade, eu tô até achando o seguinte, viu? Eu vou jogar essa Cassandra no meio, cara. Jogar essa Cassandra no meio e é isso aí, véi. Porque daí a gente tem chance de ganhar o meio também, tá ligado? Tipo, é muito fodeiro por ele ser Ariston. A Cassandra é muito forte, véi. Hit Monkey. Cersei, tu não ossa. Nossa, não fez nada. Absolutamente nada. Completamente isolado, irmão. Já até mandou um joinha aí, véi. Strong Guy. Ronan. Casar. Patético. Como sempre, Loki... É... Arshin sem Loki, apenas... Um gatinho assustado. Vamos ver aí aqui, ó. A gente vendo na mão... Nossa, isso aqui é insano, tá, família? Isso aqui é absolute cinema. Meu Deus. Primeiro que a Nico vira um Hulk. Segundo que vai pegar tudo bufado, irmão. Vai pegar o deck inteiro bufado pela gente vendo, já comprando duas cartas. Caramba, é meio insano, tá? Boa noite, Ace. Tranquilo? Essa animação dele é muito maneira, véi. Olha essa pena. Nossa, Cassandra. White Widow. Mas ele me deu um Hulk, então? Não entender nem nada aqui. Ele me deu um Hulk? Isso que eu vou pra... Eu vou jogar aqui mesmo, né? Eu não sei se eu quero dar o 2 de poder pra ela. Ah, Magic, ok. Tava achando esquisito. Pô, o cara não é tão maluco assim, rapaziada. Ele não... Ele não é tão doido. Beleza. Kit Pride aqui... Ai, não veio. Ah, Hulkzinho. Admito que eu tenho um pouco de medo do que ele pode acabar jogando lá. Porque eu não tenho nada que escala pra jogar, né? Cara, eu tô com medo dele jogar alguma coisa. Mas o que ele vai jogar também? É que Magic com o Widow eu não tenho muito como saber. Mas vamos jogar assim, vai. Vamos ver. Ele realmente jogou lá as 7. Octopus... Pô, ele puxou a Sage, pelo menos. Nada mal. Ela cresce... Um pouquinho. Não tanto, mas cresce, né? Vamos lá. Fez falta isso aqui, que era pra ter jogado lá no outro, né? Turno 5 ainda. Caramba. Isso aqui é um pouquinho complicated, né? Mas assim, rapaziada. Tá bem interessante ainda o jogo. Tá bom demais. Tipo, a gente pode ganhar esses outros dois lugares, né? Crescendo bastante. Jogou duas. O que será que ele jogou? É, ele tá... Ih, já recuou! É, rapaz. Pô, não era o ideal aqui. O Rudy, né? Na mão, vindo de menos 3. É pai. Que a gente não tem como entregar. Não tem que fazer. Ele copia a minha Cassandra, hein? Ó, a Nihilus. Caramba. Bom, no mínimo, interessante, né? Isso aqui vai ter que ficar pra outro dia. Se ele tem a Nihilus, o nosso foco é juntar bastante coisa na direita. Preferência com uma Kit Pride boladona aí, né? Opa! Perfeita. Acabou de vir. A gente vai dar uma sugada depois. Debrir. É... Dequezinho chato, né? É, um deckzinho bem chato mesmo. Mas aquele negócio, a gente tem o Anihilus, né? Ele sabe, talvez, que a gente tem o Anihilus. Foi de a gente ver, não dá aquela sugada. Não é uma sugada muito firme, mas é uma sugada, né? Esse aqui tem a prioridade agora. É ele, viu? Falar aqui que nós temos algumas opções interessantes, né? Posso ir pra Nihilus agora mesmo, por exemplo. E depois a gente pode só optar por lotar os nossos campos, né? E a gente tem um monte de cartas de custo baixo, né? Cersei. Ok. Nossa, pegou um caveirão bolado, hein? Beleza. A gente sabe que a play dele é essa, né? A primeira questão aqui é a seguinte. Quanto de poder nós vamos conseguir subir? Acho que eu não consigo lotar as três, não, hein? Tá, aí tem um e um. Daqui tem dois passos, aqui tem um, né? Isso aqui tá ganhando, tipo... Isso aqui tá ganhando quanto também? Três, quatro, cinco, seis. Eu tô ganhando seis. Seis mais dois. Eu tô ganhando oito. Pior que eu tenho ainda 22, viu? Isso é meio que um problema. Bom, a gente pode focar em só dois lugares, então. Em vez de três. A gente pode, por exemplo, isso e isso, né? Eu acredito que não vai ter como ele ganhar. Nico primeiro e depois mistério. É que eu acho que a gente vai transformar o da esquerda e não o da direita. Então, eu acho que não tem como transformar o da direita. Eu acho que assim tá bom. Porque a play dele meio que tem que ser a Nihilus, né? E ele não ganha com a Nihilus. E ele vai ter o demônio ainda, né? Ah, foi uma Nico? Beleza. É isso. Show de bola. A gente ainda suma bastante poder. Ele foi completamente solado. Não tem como, cara. É muito poder. Nossa senhora. Um atropelo. GG. Você foi lido, rapaz. A gente guarda a Nico. Ela é boa pra completar a curva. Alimenta a Bishop depois que ele entra. Bufa Tena. Bufa Tena. Ixi, mais destruição. Destruição é sempre meio caótico de enfrentar. Eu não gosto não, velho. Eles sempre curvam bem e sempre tem muito poder. É difícil bater destruição. E o Monger é sempre uma carta muito difícil de lidar também. Ah, isso não tá tão ruim. Nem lembrava que esse bagulho existia, velho. Nossa, meu Deus. Sabe qual é meu medo, não é verdade, velho? Ele vai lotar essa merda na direita ainda. Tá lá, errei hoje. Ravel, o que que tá quebrando o deck? Não é possível. Nossa, tomara que eu pegue o agente Venom dele. Ai, não veio. Que desgraça. Pô, essa Bastia é Pog, porém, hein? Essa Bastia é full Pog, mano. Nossa, bufa tudo. Menos o Armor. Armor foi triste de pegar. Tomara que ele não tenha pego o meu agente Venom, pelo menos, né? Tá, ok, ok. Isso é bom. Essa carta aleatória com... Opa! Caramba, rapaziada. Esse é lindo. Só não sei que cartas ele pegou um linha, né? Ele pode ter pego umas cartas fortes aí, velho. Nossa, isso aqui agora calterou a Cassandra. Segura essa chupada aí, irmão. Tá tudo com quatro. Caramba, vamos ver a carta aleatória. Copycat. Warpath. Ok, 5 e 5. Nico, destroy. Continua jogando cartas? Pera, quero jogar outra Nico lá. Não sei se vai ser o suficiente não, tá? Ele jogou muita coisa. Ele quer muito esse draw, velho. E ele vai ter, tá ligado? Não tem o que eu posso fazer em relação a isso. Ah, a Cassandra é minha, na real. Tirando a data, outras cartas... Ele pegou meu Iron Man. Ele pegou Iron Man e Tena no deck. Na verdade, ele pegou a Cassandra e a Tena. Cassandra e a Tena são minhas. Minha última carta é o Iron Man. Eu compro ele na volta, que é interessante, tá? A Kit não voltou. Mas eu acho que tá tudo bem a gente, por exemplo... Lançar a Braba sim, porque a Kit volta na volta. Bom, eu ia cancelar, porque daí eu pensei em outra alternativa pra nós também. Que seria justamente de... Sem Iron Man, tá ligado? Mas a gente ainda pode ir pra isso, na real. Tipo, eu não preciso obrigatoriamente do Iron Man. Mas olha quão forte é o mistério, velho. War Machine. Beleza. Nossa, tipo, ele tá muito pra trás, velho. Não tem nem chance, tá ligado? E, é, eu não peguei Tena nem nada. Mas, tipo, a gente pode ir de Sage aqui. Isso também, tipo, tudo vai crescendo, sabe? Tipo, é muito poder. O tempo todo. Havoc é até mais poder ainda do que... Do que o outro bagulho lá. Tipo, é muito forte, velho. Então, surpresa aí. Ele jogou duas no meio. Como é que ele consegue fazer? Bishop vai crescendo no meio. Havoczão. Lucky Cage. É bom e mal. Fez absolutamente nada, meu rapaz. E ainda quase tomou uma triple derrota. Seja lombido, seja humilhado. GG. Nossa, agora encaixou o deck. Agora eu tô sentindo que encaixou, viu? Hoje, gente, chegamos ao final do vídeo. Hora de veredito. Será que o agente Venom é meta? É membro. Dá pro gasto. E ele é meta. Não tem como, gente. O agente Venom superou todas as minhas expectativas. Eu achava que a carta ia ser jogável. Mas esquece aquela ideia de Cérebro 4. Eu testei e era meio que bola fora. Mas mesmo naquele deck já dava pra ver um impacto e a força da gente vendo ele fazer a diferença. E ele está, nesse momento, pelo menos, uma carta excepcional. Eu não sei se isso vai acabar durando por muito tempo. Mas a construção de deck de Kitpride, Etena e várias Ângelas também, que eu não coloquei com sustentação lá no início. Mas pode entrar muito bem no deck também. Acabam sendo muito sólidas. Já tô há muito tempo no jogo e encaixa como uma luva. Talvez essa carta realmente tenha vindo pra ficar. Deixa nos comentários o que você achou dela. Mas eu achei uma carta muito bacana, certo? Eu não vi 500 decks com ela. Mas ela tá jogando em Bounce. Tá jogando nessa versão também com Kitpride. Eu vi ela do início ao fim do meu dia. Em todos os momentos que eu joguei, eu senti que ela fazia diferença. E ela tá tão presente, tão forte no meta nesse momento. Que se você tem ela na mão, você dá snap no turno 2. E se você vê um snap no turno 2, corre porque o cara tem o agente Venom, certo? É o novo Zabo, que tinha no turno 2 e já dava snap pra saber que ganhou o jogo. Basicamente, muito bom. Meta, pode comprar a passe tranquilo que nesse momento a carta está incrível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de mandar o seu like e se inscrever no canal pra mais conteúdo do MarvSnap. E até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto